Aê, se o som for ruim nem toca, porque essa porra aqui é o som de maloca É o DJ Alex PNH, bai E aê, DJ Alex PNH, é o som modelão gostado Não tem jeito, não, não tem jeito O Alex PNH, a nova porta tá lançando Eu não sei porque essa mina fica fazendo essas coisas Eu não sei porque essa mina fica fazendo essas coisas Ela pega na minha piroca e bota na boca Bota, 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 bota na boca Ela pega na minha piroca e bota na boca Ela pega na minha piroca Ela pega na minha piroca e bota na boca Ela pega na minha piroca Então a senhora faz a punição naquele pico e na poliografia Então a senhora faz a punição naquele pico e na poliografia Ela pega na minha piroca e bota na minha piroca Ela pega na minha piroca e bota na boca Bota na boca, bota, 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 bota na boca Ela pega na minha piroca e bota na boca Ela pega na minha piroca Então a senhora faz a punição naquele pico e na poliografia Então a senhora faz a punição naquele pico e na poliografia Kiika na ponta da pica Na ponta da Pica Vai Kiika na ponta da Pica nutri síntoma él Obrigado.